Olá pessoal, meu nome é Cásco Correia e hoje trajo ao canal mais uns acessórios de gaming, desta vez por parte da KPFA2. Eu já no passado falei-vos de placas gráficas da KPFA2, já andei a fazer testes, quer seja em termos de gaming, até já fiz mineração com as placas, já as tenho há bastante tempo e elas sempre se mostraram fiáveis, portanto eu acredito que os acessórios da KPFA2 também venham a ser interessantes em relação ao preço, em relação à qualidade e por isso hoje venho-vos dar aqui um primeiro vídeo da apresentação dos acessórios, como são acessórios novos, são acessórios para gaming em termos de hardware, para aplicarem ao computador ou também em termos de periféricos para poderem utilizar de uma forma mais facilitada. São alguns acessórios que a KPFA2 está agora a começar a promover para mostrar que não está só no mundo das placas gráficas, mas também está a expandir o portfólio e quer ter mais acessórios para vos apresentar. Dessa forma eu vou-vos dar aqui um pequeno unboxing, umas primeiras impressões e depois se vocês tiverem interesse em ver alguma coisa mais detalhada, eu depois posso fazer a análise, mas para já o intuito é mesmo mostrar-vos quais são os acessórios que a KPFA2 tem para vocês ficarem a conhecer e por isso vamos já começar por aí e assim vocês já ficam com uma ideia das coisas todas. Portanto, a KPFA2 está a introduzir 20 minhas para vocês poderem instalar no vosso computador, como podem ver, eu tenho aqui duas ventoinhas para depois ver se instalo. Eu ainda estou a mudar o meu computador para outra caixa, ainda vou ver se a caixa é compatível com estas duas ventoinhas, se não troco no computador mais tarde para fazer aqui a análise das ventoinhas, mas são as Vortex Wind 01, isto são ventoinhas com RGB, aqui com a indicação de serem de 120 milímetros, funcionam por 12 volts, as rotações são 1.100 rotações por minuto e basicamente assim em termos de informação geral é esta, em termos de ruído são 25 decibéis, vamos abrir uma. Como podem ver, temos aqui então os parafusos para aplicar e temos a ventoinha que terá os LEDs nesta zona, são os LEDs por um lado e depois terá os LEDs no meio, pelo menos em termos de design parece-me ser isto. Tem aqui as ligações para termos a energia e depois para podermos controlar os LEDs e para podermos ligar à motherboard. Vamos mostrar também outro acessório para vocês montarem o vosso computador, que é aqui a massa térmica da KPFA2, o que é sempre importante para colocarmos então entre o nosso cooler e o nosso CPU e termos uma melhor performance em termos de arrefecimento. Em relação a isto também só vou aplicar quando trocar ali a caixa, vou aproveitar esta massa térmica, que eu já andei a testar outras, portanto depois vou poder dar aqui um feedback em relação à qualidade ou não desta massa térmica, mas isto é basicamente só para vocês aplicarem. Traz aqui uma peça para depois podermos espalhar a massa térmica. E depois tenho os acessórios periféricos, tenho aqui um rato, o slider 01 e tenho o sonar 01, portanto dá a indicação que são as primeiras versões que a KPFA2 está a introduzir. Aqui é um rato RGB, com efeito RGB, terá as teclas todas necessárias, vamos ver aqui a indicação. Portanto tem o botão da esquerda e direita, o scroll, temos a seleção de DPI's e ainda temos um botão específico para disparar. Portanto além dos dois botões que costumam ser normais termos de lado ainda temos mais um extra. É ajustável até 7200 DPI's, portanto vai desde 1200 a 7200. Vamos então abrir. E em termos de rato, como podemos ver, ele tem uma espécie de plástico aborrachado. Temos o cabo ao estilo de corda. Depois na parte de baixo temos três peças para ficar em contacto com o tapete. E o rato, em termos práticos, é isto. Vamos só ver aqui. Em termos de conforto é um rato grande. E agora vamos passar ao acessório que eu acho que é mais interessante, que é aqui o nosso headset para gaming, que eu depois também vou andar a testar quando tiver o meu setup totalmente montado. Ele para já é que ainda não está montado, eu não consigo mostrar já no local. Em termos de headset na caixa, o que é que temos como indicação? Material ABS, suporte para som 7.1, diz que tem um speaker com boa qualidade. Tem pele sintética, dá para ajustar o conforto em termos de banda. Depois também tem um efeito RGB e diz que tem um microfone profissional com controle de volume. Como se pode ver, temos então o cabo. Não é um cabo específico ao estilo de cordão, como no rato. E depois temos o headset em si, aqui com uma qualidade que me parece ser aceitável. Umas espumas grandes. E depois em termos de controle, nós podemos fazer o controle do volume nesta parte. E temos também para colocar e tirar o som. Vamos ver como é que fica em termos de conforto. Portanto, o microfone não fica diretamente à frente da boca. Não dá para retirar também o microfone. Em termos de conforto, parece-me que são confortáveis o suficiente. E eles próprios, por já estarem colocados, já conseguem reduzir algum ruído exterior. Mas eu depois vou utilizar e dar-vos o feedback mais para a frente. Mas pronto, pessoal. O objetivo era mesmo poder-vos apresentar aqui os acessórios da Kappa F2, para vocês terem noção. Quer seja em termos de periféricos, quer seja em termos de acessórios mesmo para computador. E assim vocês já ficarem com noção que a Kappa F2 não tem só placas gráficas. O objetivo é mesmo este. É dar-vos esta panóplia de novos acessórios, para vocês aos poucos querem a conhecer. E depois também ser mais uma opção para terem em conta. Já sabem, se tiverem alguma questão específica sobre alguns acessórios, se quiserem ver uma análise mais detalhada, deixem nos comentários. Subscrevam o canal para continuar recebendo novidades. E vemos-nos no próximo vídeo.